Fala aí, clãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com mais um dos clipes, com mais umas partes da live que eu faço na Twitch. Inclusive, se você não sabe que eu faço lives na Twitch, o link vai estar aí na descrição caso você queira dar um poll, um sub, uma doação. Tudo é bem-vindo lá, beleza? Esse joguinho novo é um lançamento, lançou hoje de manhã. Um joguinho chamado Zelter. É um joguinho pixelado, meio indie, tá ligado? Pra quem gosta. O jogo praticamente se passa em um mundo pós-apocalíptico, em que tem zumbis, você tem que se cuidar, você tem que sobreviver, tem noites, enfim. A mecânica é muito legal e por ser um jogo pixelado, eu acho ele bem dificilzinho se você não souber o que fazer, beleza? Então, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, beleza? É muito importante que vocês façam isso pra gente ganhar visibilidade, pra gente evoluir aqui no YouTube e também na Twitch. E se você ainda não me segue na Twitch, o link vai estar aí na descrição, vai lá dar um follow, um sub, o que você quiser tá sendo bem-vindo, cara. Me xingar no site também vale. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Fui. E só bora, mano. Ó, a trilha sonora do jogo já deu pra ver que é muito, mas muito boa mesmo. Eu gostei da musiquinha de fundo. Mas ok, vamos lá. Em novo jogo, new data, bora lá, mano. Ah, eu posso escolher se eu quero ser mulher ou homem. Eu quero ser mulher, não, mentira. Beleza, vamos começar o jogo. O load é de um gatinho, aquele bonitinho, velho. Que isso? Eu ouvi o barulho de um tiro, mano. Beleza, estamos no jogo. Controlamos aqui com o mouse, então a tela fica tremendo pra caramba se eu quiser. São 6 e 11 da manhã no jogo. Não sei... Eu já vou morrer, velho. What a fuck? Eu não devia ter dado esse tiro, mas na real eu não sabia, velho. Estão vindo atrás, né? Tá, mas agora eu tenho um machado, mano. Eu posso tentar matar eles, velho. Calma aí. Eu vou morrer de primeira, mano. Mas, mano, não é culpa minha, cara. Não é culpa minha, mano. Não é culpa minha. Tá, eu acho que esses zumbis aqui, eu acho que eles eram de primeira. Então, na real, eu não tive culpa deles entrarem aqui. Bom, eles quebraram a porta. E, mano, eu gostei do estilo do jogo, tá ligado? Dá pra fazer uns bagulhos aqui, mano. Dá pra fazer uns negócios interessantes aqui. A branca de madeira é o básico pra você poder fazer as coisas comparado às outras coisas. Duas coisas aqui, ó. Tudo precisa, quase tudo. Pelo menos duas coisas precisam da prancha de madeira. Você precisa de comida. Beleza, aqui do lado, olha que legal. Aqui do lado ele avisa o que que tá acontecendo. Se a gente precisa de comida, se a gente precisa... Se a gente tá com sede ou alguma coisa do tipo. Veio a notificação de que tá de noite. Já são nove e dez da noite. E dá pra ver ali que eu tô bem cansado, cara. Só que eu não sei como dormir. Descanse em uma cama ou em uma barraca. Como eu faço isso? Martelo. Eu preciso fazer um martelo de pedra pra poder depois fazer uma cama. Deixa eu tentar fazer aqui rapidinho. Aqui? Beleza, tá. Vamos dormir aqui. Vai lá. Tempo de sono. Ah, eu posso regular o tempo de sono. Beleza, então eu vou acordar às onze da manhã. Ok, beleza. Então, a minha teoria era certa, né? Aquilo ali não é uma estamina. É barra de cansaço. Aquela barra vai diminuir mesmo que você fique parado por horas, entendeu? Aquela barra vai diminuir sua barra de cansaço. Você consegue levar ela de novo dormindo, né? Basicamente, como tanto ser humano faz. Preciso me atentar pra fazer comida, mas a única fonte de comida que eu achei até agora é maçã. Seria legal a gente fazer uma fogueira. Então, eu vou fazer aqui umas pranchas de madeira. Só que eu preciso colocar ela. Vou colocar ela aqui, né, gente? Preciso colocar ela lá fora. Aqui eu posso fazer fruta torrada, carne assada, caso eu ache, o que eu não achei. Vamos dormir, vamos dormir. Quantas horinhas nós vamos dormir? Cinco, seis. Agora são duas horas. Vamos acordar às oito da manhã. Toda vez que a gente dorme, a gente salva o game. Oito horas? Muito cedo? Lógico, cara. É um trabalhador, mano. Sou trabalhador aqui, velho. Na Apocalipse, zumbi, tu quer dormir até meio-dia, velho. Tanto que tem um limite, que eu acho que é de oito horas pra você poder dormir. É, bancada de... De... Cadê, mano? Bancada para metal? Pra fazer bagulho de metal? Beleza. Ah, munição de pistola. Já tem 15, eu não vou usar a pistola por enquanto. Pistola HM-60 aqui, eu já tenho tocha em... Olha, tocha em pé, tocha em pé. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer tocha em pé. Tipo, colocar assim e deixar a tocha lá. Eu quero fazer. Ou tipo, mano, eu posso encher a casa de barricada, tá ligado? Posso, não posso? Posso colocar as barricadas aqui, ó. E aí nenhum zumbi passa pelas barricadas, será? Nossa, minha linha de raciocínio para do nada, né, velho? Eu tava fazendo um bagulho e pensei em outra. O que eu ia fazer, mano? Ah, um machado de pedra. Beleza. Deixa eu colocar alguns bagulhos na caixa, velho. Rapidão. Na caixa não, no baú. Beleza. Que? What the fuck, bro? What? Eu tirei as flechas, mano. Vai tomar no cu. Nem fudendo, mano. Nem fudendo. Como esse cara me achou aqui, parça? Meu irmão. Tu tem um hack? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Eu vou... Eu vou muito... Eu vou muito morrer, mano. Não é possível, velho. Ah, vai tomar no meu cu, velho. Vai se fuder. Ai, ai, ai. O que aconteceu aqui? Esse espaço aqui é novo. Esse espaço aqui é novo. Esse espaço aqui é novo. Que eu posso... Não, pera. Eu não vi isso. Eu não vi. Eu juro pra vocês que eu não vi isso. Eu juro. Eu juro que eu não vi isso. Mano. Velho. Tipo, eles apareceram. O primeiro zumbi apareceu no exato momento em que eu coloquei... A flecha na porra do baú, velho. Não deu tempo. Não deu tempo que eu sou burro. Eu morri, foda-se. Vai tomar no cu. Que ótimo. Tchau. 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 Tchau.